da 19ª Legislatura. A presidência solicita, senhoras e deputados, senhores deputados, que façam o registro no terminal biométrico. A presidência, nos tendo para o primeiro do artigo do leitamento interno, dispensa a leitura da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina para ser a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidente, pela ordem. Tenha a vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, considerando que nós temos duas matérias importantes a ser votadas em mesmo horário, eu solicitei a deputada Celisa Viola, que preside a comissão especial para dar o parecer na PEC 28, que pudesse também fazê-lo aqui no plenarinho 4, com a concordância de vossa excelência. Ela abriu e suspendeu os membros efetivos. É este deputado, o deputado Léo Portela, e é a presidente da comissão, a deputada Celisa Viola. Pediria a vossa excelência se pudesse suspender para que ela pudesse colocar em votação o parecer e logo em ato contínuo, presidente. É apenas um parecer só, e a gente, vossa excelência, pudesse reabrir os trabalhos. É o pedido que eu faço, vossa excelência, para suspender os trabalhos da reunião, enquanto a gente possa votar aqui o parecer da PEC 28. Obrigado. Atendendo a solicitação de vossa excelência, suspendo a presente sessão até o término da reunião da PEC... PEC... Desapreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa. Requerimento de autoria e deputada Sargento Rodrigues. Requer retirada de pauta do PLC 80, barra 2018. Em votação, requerimento, as senhoras e deputadas, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa. De autoria e deputado Oswaldo Lopes. Requer se retirada de pauta do PL 753, de 2019. Em votação, requerimento, as senhoras e deputadas, os senhores deputados que o aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa. De autoria e deputado Sargento Rodrigues. Requer retirada de pauta do PL 910, de 2019. Em votação, requerimento, as senhoras e deputadas, os senhores deputados que o aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei complementar. 16 de 2019, em primeiro turno. Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei complementar 4 de 2019, em primeiro turno. altera a lei complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876. A autora é a deputada Beatriz Serqueira, relator e deputado Sargento Rodrigues. a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Sim, presidente. Em condições. Tem vossa excelência a palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar nº 4 de 2019, Comissão de Administração Pública. Autora é a deputada Beatriz Serqueira, proposta em epígrafe. Altera a lei complementar 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876. A proposta foi examinada pela Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe nos termos regimentais examinar o método da proposta. A proposição em epígrafe visa alterar o parágrafo segundo o artigo primeiro da lei complementar 138, de 28 de abril de 2016, de modo a ampliar de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2022, a data limite para o laudo médico concluir pela prorrogação ou não do tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876. Consequentemente, a proposição pretende alterar o parágrafo quarto do mesmo artigo da citada lei, de modo a ampliar de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2022, a data limite para a conversão da licença para tratamento de saúde em aposentadoria por invalidez, caso assim entenda a junta médica competente para considerar o benefício definitivamente inapto para o servidor, para o serviço público. Consoante demonstrado pela Comissão de Constitucionalidade e Justiça, e em seu parecer o primeiro turno da matéria, o Supremo Tribunal Federal, quando o julgamento da ação direta de 4.876, declarou a inconstitucionalidade dos incisos 1.245 do artigo 7º da Lei Complementar nº 100 de 2007, contudo, a Corte decidiu, pela modulação temporal da decisão, com efeitos prospectivos, de modo a resguardar a manutenção do recebimento de proventos de aposentadoria aos servidores já aposentados. Também ficou garantido o direito à aposentadoria daqueles que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria até o advento do tempo final de modulação temporal. A referida à DI ainda manteve vários efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS, o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162, barra MG, no que diz respeito à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 7º da Lei Complementar nº 100 de 2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio. Em vista disso, o objetivo da proposição é regular e conferir mais segurança jurídica aos efeitos da decisão vinculante proferidos na citada DI, principalmente as consequências advindas da modulação temporal adotada pelo Supremo Tribunal Federal no citado julgamento. Razões de isonomia impõem tratamento igualitário entre os servidores cujas licenças se encerram até 31 de 12 de 2019, e aqueles cujas licenças se encerrarão em 31 de 12 de 2022. Ambos os grupos de servidores têm em comum o mesmo fator relevante para discriminação, qual seja, o fato de afastamento ter se iniciado por doença ou acidente ocorrido até março inicial da modulação temporal definida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 31 de 12 de 2015. Afinal, a doença ou o acidente laboral ocorreria em momento no qual o trabalhador se encontrava prestando serviço ao Estado. Portanto, senhor presidente, nas últimas linhas do nosso parecer, vou deixar muito claro por que esse projeto de lei deve prosperar nessa casa. Tivemos um contratempo lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde o primeiro relator emitiu um parecer contrário à propositura do PLC-4 de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Mas, felizmente, o conjunto da comissão derrotou aquele parecer contrário e o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que é presidente da CCJ, avocou a relatoria e, num segundo momento, o parecer foi aprovado. Eu me lembro, presidente, muito, mas muito bem das falas do ilustre professor, o professor que aqui esteve durante o nosso primeiro mandato, deputado Oswaldo Lopes. O professor Paulo Neves de Carvalho, constitucionalista, já com a cabeça toda grisalha, esteve aqui à época, em uma reunião de uma comissão especial, à época, presidida pela então, deputada Elbi Brandão, o nosso primeiro mandato, de 99 a 2002. E, naquela época, nós já discutimos a situação dos servidores da Lei 100. E aí, naquela discussão, eu me lembro perfeitamente que o professor Paulo Neves de Carvalho, que hoje, já falecido, proferiu a seguinte frase, deputada Beatriz Serqueira, o texto frio da lei não pode sobrepor a questão social. E, por esse entendimento, que o deputado Dalmo Ribeiro Silva, ao verificar que o seu projeto não tinha tido a melhor compreensão, a melhor, eu diria, entendimento do que é a dignidade da pessoa humana, porque alguns princípios, deputado Oswaldo Lopes, aqueles que são operadores de direitos sabem compreender muito bem e compreenderão a dimensão da nossa fala. Olha, nós temos todo um arcabouço jurídico, feito e aí petrificado pela Constituição de 88. Nesse arcabouço jurídico, nós temos o rol de garantias fundamentais, um deles é a dignidade da pessoa humana, que está lá entre o rol desses direitos e garantias fundamentais. Mas a dignidade da pessoa humana, ela está num patamar superior ainda. está naquele que nós entendemos, quando a gente traça a pirâmide constitucional, na hierarquia das leis, está nos fundamentos da própria Constituição. Ele está acima dos próprios direitos e garantias fundamentais, está no fundamento. E o nosso consultor, que nos assessorou, teve a perspicácia de entender qual que era a vontade do relator neste momento. é estar aqui muito bem colocado, nas duas últimas frases, onde nós colocamos o seguinte, ambos os grupos de servidores têm em comum o mesmo fator relevante para a discriminação, qual seja, o fato de o afastamento ter se iniciado por doença ou acidente ocorrido até março inicial da modulação temporal definida pelo Supremo Tribunal Federal em 31 de dezembro de 2015. Afinal, a doença ou acidente laboral ocorreram no momento no qual o trabalhador se encontrava prestando serviço no Estado. Então, presidente João Magalhães, não se trata aqui de... eu queria adentrar no segmento da colega deputada, até porque aqueles que a seguem, que a conhecem, a respeitam e admiram, faz pelo trabalho dela, mas sim pela dimensão, do ponto de vista jurídico, da compreensão desse parlamentar e do ponto de vista social e humano. Como é que nós poderíamos desamparar aqueles que, por muito tempo, serviram e serviram bem ao Estado e, de uma hora para outra, numa decisão fria, lá do Supremo Tribunal Federal, de ministros distantes, mas muitos distantes da realidade, que estão aprisionados em gabinetes, com ar-condicionado, com inúmeros secretários, inúmeros garçons, inúmeros motoristas, seguranças longe da realidade fática do dia a dia, do professor, da professora, do trabalhador em educação, que está lá na porta da linha, quebrando pedra, lá em Mamonas, lá em Gameleira, lá em São João do Paraíso, lá em Berilo, deputada Beatriz Serqueira, que um determinado dia, no meu primeiro mandato, eu trafegando num veículo com eu, um motorista, mais dois assessores, num veículo Gol, ou seja, um veículo pequeno, quatro pessoas dentro, e passando numa estrada para chegar na cidade de Minas Novas, onde nós saímos de Berilo para Minas Novas, e numa cidade de dificílimo acesso, está lá, a companheira apontando lá, ela exatamente, vai conhecer exatamente a dimensão das minhas palavras. E aí, eu vejo no meio da estrada uma mulher pedindo uma carona, e essa mulher pede carona, eu desci do carro, e falei assim, a senhora está indo para onde? Eu estou indo para Minas Novas. Mas, minha senhora, a senhora está aqui, porque aqui não passa, carro é a coisa mais difícil do mundo, duas horas, três, quatro horas para passar um veículo, presidente João Mangalhães. Vossa Excelência vai entender a dimensão da matéria, e por que eu pedi Vossa Excelência para ser relator da matéria? Pela compreensão exata, porque eu estava aqui quando a deputada Ael Brandão presidia a comissão e nós já tratávamos da condição dos designados da Lei 100, da situação precária do ponto de vista jurídico, e que a qualquer momento uma decisão dessa poderia, eu diria, eu estou tentando aqui encontrar o adjetivo mais adequado, poderia, não seria arrebentar com o sonho, mas poderia destruir famílias, destruir lares com uma decisão tão fria, tão egoística, porque é um ministro, ou às vezes uma Câmara decidindo por uma ação que eles estavam muito distantes, eu sei onde é Berilo, eu conheço o Jeripapo de Minas, eu conheço o Veredinha, eu conheço o Capelinha, até porque eu conheço 820 municípios, então eu sei onde estão todas as extremidades, e em cada município desse tem uma escola estadual, e ali poderia ter alguém designado da Lei 100, que estava ali trabalhando arduamente, ou entrando uma sala de aula com alunos na adolescência, que nós fomos adolescente, nós sabemos o que é a rebeldia da adolescência, 30, 40 alunos, e essa professora, deputada Beatriz Sequeira, foi por duas ocasiões distintas que eu vivenciei a dificuldade de uma professora, duas, e eu não esqueço essas duas ocasiões, nesse dia, eu desço do carro e pergunto, se a senhora está indo para onde eu estou indo, para Minas Nova, o senhor pode me dar a carona, perfeitamente, depois que ela estava no banco de trás do carro, entre dois assessores, e nós deslocando, a velocidade de 20, 30 km por hora, porque é cheio de lagedo, a estrada tem muitas pedras, riachos cruzam estradas, lagedo, é só quem conhece a estrada sabe exatamente do que eu estou falando, e eu perguntei para a senhora, mas a senhora não tem medo de pegar uma carona aqui com quatro anos dentro do carro? Ela falou, eu não tenho medo, porque eu não tenho outra solução, se eu não pegar a carona agora, pode vir à noite, cair à noite, aí eu ficar pior ainda, então por isso que eu me arrisco, e era uma professora, ela falou, eu sou professora, estou saindo de Berilo, e eu preciso chegar a Minas Nova, então eu quero aqui dar esse testemunho, porque o ministro quando vai tomar uma decisão dessa, ele não é igual ao deputado, o deputado sai do seu gabinete e vai lá na ponta da linha, e ele sente tanta cobrança, muitas vezes uma cobrança áspera, dura, mas ele entende essa situação, e outra vez, foi dos lacamentos e do Zé Gonçalves de Minas, até a cidade de Araçuaí, então foram cerca de 70 quilômetros num percurso também de chão ruim, em que a gente novamente deu uma carona a uma professora, então nós sabemos que uma pessoa que estava nessa condição desamparada na Lei 100, essa pessoa não precisava do texto da interpretação dos ministros do STF, da interpretação fria do texto da lei, precisava de entender que se o ministro lembrasse, olha, se a dignidade da pessoa humana está nos fundamentos muito acima dos próprios direitos e garantias fundamentais, essa é uma questão de dignidade humana, que o texto da lei frio não vai conseguir alcançar, mas o nosso entendimento consegue enxergar, consegue alcançar e consegue fazer justiça. Parabéns a deputada Beatriz Serqueira que conseguiu em tempo hábil apresentar a matéria e eu disse a ela que não só antecipei o meu parecer a ela, não só serei relator da matéria, mas que adianto que o meu parecer será favorável, como estarei no plenário para dar o meu voto, dar o meu testemunho e dizer a todos os colegas deputados e deputadas, essa é uma questão de justiça, mas justiça justa, não aquela fria, fria na interpretação de uma lei que realmente vai fazer mais estragos e não vai amparar. Eu fico com os ensinamentos do grande jurista professor Paulo Neves de Carvalho, o texto frio da lei deputada Beatriz Serqueira e que vossa excelência também obviamente pela sensibilidade humana já sem às vezes conhecer a frase já sabia exercitá-la sem mesmo conhecer a frase. Eu fico com a posição do professor Paulo Neves de Carvalho, o texto frio da lei, nós vamos aqui fazer a interpretação lá na CCJ, técnico jurídico, a inconstitucional, a iniciativa não é deputado, nós vamos votar a lei, ela será aprovada aqui, será aprovada na comissão de fiscalização, será aprovada no plenário, deputado Beatriz Serqueira, para fazer justiça aos hoje desamparados da lei 100. Nós temos a oportunidade de corrigir. Vossa excelência está de parabéns com a iniciativa e tem aqui, como disse a vossa excelência de forma antecipada, o meu voto de louvor e de reconhecimento pela sua iniciativa e pela situação que hoje continuam passando os desamparados da lei 100. Muito obrigado, presidente. Desculpa se eu alonguei com a minha fala, mas era necessário fazer esse desabafo e esse reconhecimento. Suspenda a presença de sessão por dois minutos. Foi o retorno com o reconhecimento da situação, de adoecimento dessas mulheres, desses homens que muitos dedicaram toda a sua vida, deputado Osvaldo, à escola pública. Nós não estamos falando de uma pessoa que trabalhou um mês, um ano. Nós estamos falando de pessoas que dedicaram a vida, 20 anos, 25 anos, mulheres que sofreram acidentes de trabalho dentro da escola, no caminho para a escola e não tiveram esse reconhecimento no início de 2016, resultado da discussão de constitucionalidade declarada pelo STF. Mas aqui na Assembleia, na legislatura passada, nós pudemos retornar o vínculo dessas pessoas, garantindo-lhes o direito à continuidade do IPSENG e também enfrentar um debate que volta agora, que é o direito dessas pessoas, que eram da lei complementar número 100, e que dedicaram a vida ao Estado, não precisarem passar pela perícia médica caso fossem aprovadas no concurso público, porque aí é um outro problema que nós já debatemos aqui na administração pública, porque o Estado é assim, ele te aceita 20 anos para trabalhar como designado, mas, para te tornar efetiva, você não serve. A perícia médica não aprova as pessoas, mesmo elas sendo dedicadas a vida inteira à sala de aula. Então, nós fizemos esse processo, ele tem prazo determinado, porque o que nós queremos é que o Estado faça toda a avaliação de junta médica para aposentadoria, é por isso que ele tem prazo determinado. Nós não queremos as pessoas ficarem indefinidamente em licença, nós queremos que o Estado resolva a vida dessas pessoas, por isso a audiência pública que a gente vai ter daqui a pouco, que é um espaço de escuta das pessoas, para que a gente compreenda os problemas reais de saúde, os conflitos com a junta médica que elas enfrentam, com a perícia médica, porque é a ausência de junta médica, e nós possamos dar sequência e resolver a vida dessas pessoas. Se o Estado não cuida daqueles que dedicaram a sua vida à escola pública, o que a gente pode esperar do Estado? Então, esse é o contexto que levou nosso mandato a propor o projeto de lei complementar número 4 e que tramitou na Comissão de Constituição e Justiça. Eu achei engraçadíssimo, circulou pelos grupos do WhatsApp uma notícia da aprovação do projeto. O projeto citava todos os deputados, menos a autora do projeto. Pode citar o nome, viu, gente? Não é proibido, não. Pode citar o nome da autora do projeto, porque a autora é importante, o projeto não existe sem autoria, não. Mas eu quero agradecer ao presidente da Casa que pautou o projeto aqui. E eu quero agradecer ao deputado Sargento Rodrigues, que, de fato, quando ele soube que o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, lá no plenário, ele disse, quero ser o relator. Porque eu e o Sargento Rodrigues temos as nossas divergências, mas nós temos a convergência na defesa das categorias que nos trouxeram até aqui. Ele faz a defesa dos servidores da segurança pública e tem que ter quem dê voz a esses trabalhadores. e eu tenho exercitado a representatividade, a tentativa permanente de dar voz à representatividade dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. Nós merecemos ter representação política nos espaços que decidem a nossa vida. Então, a importância do relator prontamente, de uma semana para cá, já ter se disponibilizado e apresentado o relatório e um parecer que seja favorável para que nós possamos seguir a próxima comissão e para que nós possamos daqui a pouco pedir ao presidente da casa que o paute no plenário. Porque nós precisamos da votação em dois turnos, mais a redação final, levar para o governador e ter tempo. Caso o governador não tenha a mesma sensibilidade que a Assembleia e, se porventura, ele vetar, a Assembleia tenha tempo de derrubar o veto do governador e garantir o direito dessas pessoas de não serem jogadas na rua depois de dedicarem uma vida ao Estado. Elas adoeceram trabalhando para o Estado. Então, o Estado cuide delas, reconheça a sua condição e, se ir ao caso, a sua aposentadoria. O que não dá é para invisibilizar essas pessoas como se elas não existissem. Então, agradeço, deputado Sargento Rodrigues, o parecer de V. Exª em defesa, em favor do nosso projeto de lei complementar e peço aos colegas aqui da nossa Comissão de Administração Pública o voto favorável ao seu parecer para que nós demos continuidade às discussões do projeto de lei complementar número 4 na próxima comissão e rapidamente em plenário. Muito obrigada e a gente continua as discussões daqui a pouco na audiência pública quando esta reunião aqui finalizar. Está encerrada a discussão. Em votação, o parecer, senhora deputada, senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 787-2019, primeiro turno. altera o artigo 14, inciso 5º, da lei 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente, recursos ricos que se zema e da outras providências. Autor, deputado Noraldino Júnior, em reunião anterior, foi rejeitado o parecer pela aprovação e designado novo relator, deputado Sargento Rodrigues. A quem conceda a palavra para proferir e se oferecer? Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. De autoria, deputado Noraldino Júnior, proposta em análise, altera o artigo 14, inciso 5º, da lei 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente, recursos ricos que se zema e da outras providências. A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe-nos examiná-la quanto ao método nos termos regimentais. Rejeitado o parecer do relator em reunião desta comissão realizada em 24 de novembro de 2019, foi designado novo relator para emitir o parecer nos termos dispostos do artigo 138, para o terceiro do regimento interno. Fundamentação. Conforme atualmente estabelecido no inciso 5º, do artigo 14, da lei 21.972, de 2016, os acordos que visem a convenção de multa em execução de medidas de interesse de proteção ambiental precisam ser homologados pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN. Participam desses acordos o Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas Gerais. O projeto de lei e o Orianaz, conforme anota o seu autor, pretende eliminar a necessidade de tal homologação no suposto de que submeter as propostas de resolução consensual de conflitos socioambientais ao COPAN seria medida que tão somente deixaria mais complexa a efetividade desses acordos. A ideia contida no projeto, pois seria simplificar o procedimento em vez de competência para homologar acordos que visem a convenção de penalidade pecuniária em obrigação de execução de medidas de interesse da proteção ambiental conforme previsto hoje, o COPAN, consoante o projeto em exame, passaria a ter competência para propor diretrizes que visem a celebração dos referidos acordos, medida que igualmente valoriza a sua atuação na proteção do meio ambiente. O COPAN, assim como vários outros conselhos que gravitam na obra do Poder Executivo, configura-se como órgão que facilita a participação social nos processos públicos de decisão, assegurando mais legitimidade à ação estatal. Tal legitimidade é fundamental no contexto de um Estado democrático de direito, segundo a qual todo o poder emano do povo e será exercido não somente por seus representantes eleitos, mas também pela própria sociedade, diretamente, conforme parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República de 1988. Além disso, os conselhos são importantes mecanismos de controle das decisões do Poder Público, ao lado de exercerem inegável e relevante papel fiscalizatório das atividades públicas e privadas, algo de suma necessidade no que diz respeito às questões ambientais extremamente delicadas em Minas Gerais. Em vista disso, é evidente que a proposta em análise merece aprovação. Sugerimos emenda ao final desse parecer cuinto de conferir mais segurança jurídica aos acordos que trata a proposta, sem comprometer a sua ideia central. especificamos as leis que devem ser observadas para a celebração dos referidos acordos, de modo que haja total respeito às normas de proteção ambiental vigente no Estado. Conclusão. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 787-2019 com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1. Acrescente-se onde convier. Parágrafo 2º. A celebração de acordos que visem à convenção de penalidade pecuniária em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção ambiental referidos no inciso 5º deste artigo, obedecerá o disposto na lei 7.772 de 8 de setembro de 1980, na lei 14.181 de 17 de aneio de 2002 e na lei 29.922 de 16 de outubro de 2013. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Eu gostaria que a vossa excelência tirasse uma dúvida. Na última reunião, nós rejeitamos o parecer do deputado Leonidio Bolsa. Vossa excelência foi nomeado novo relator. Vossa excelência está restituindo o texto? Não, presidente. Eu estou apresentando um novo texto, fazendo uma correção, uma nova redação e garantindo uma proteção jurídica maior, porque o COPAN não precisava dar a última palavra, porque nós temos aqui uma série de outros atores que estão também exercendo o controle, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, outras agências e órgãos e poderes que estão listados na Lei 7.772, na Lei 14.181 e na Lei 20.922. Ou seja, nós demos uma amarração jurídica mais tranquila, mas sem tirar o objetivo central do projeto. É uma forma da gente garantir a aprovação do projeto, mas também garantir a questão jurídica no sentido de exercer o controle. A questão do... Aqui tratava das penalidades pecuniárias em obrigação de execução de medidas de interesse de proteção ambiental, ou seja, as multas. Elas não precisavam passar pelo crime do COPAN, porque as multas já tinham sido aplicadas. Aqui, na verdade, nós estamos abrindo um leque maior nessas leis onde outros órgãos e poderes possam exercer a fiscalização da aplicação dessas medidas que já foram ao fim já aplicadas. Então, nós salvamos aqui o projeto sem perder o foco central, mas dar na garantia jurídica. Até mesmo porque a preocupação deste deputado e da deputada Beatriz Serqueira, eu fui autor e membro da CPI, vice-presidente, a deputada também membro, ela exerceu também, participou da Comissão Parlamentar de Enquete de Brumadinho, então nós tínhamos a preocupação de que não houvesse nenhum afrouxamento da aplicação da legislação ambiental em face da tragédia criminosa da Vale. Assim, nós resguardamos a Comissão de Administração Pública, resguardamos o Poder Legislativo e aperfeiçoamos a matéria. Solicito vista, senhor presidente. Alô. Senhor presidente, solicito vista. Vista. Vossa Excelência, a palavra. Solicito vista. Vista concedida, regimental. Projeto de Lei 314-2015, no primeiro turno, dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da Rede Pública do Ensino Médio Estadual, altera o artigo 8º da Lei 12.079, de 1996, e da Outras Providências. Autor, deputado Ardo Santiago, parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, em reunião anterior, foi concedida vista ao parecer a deputada Beatriz Serqueira. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, incessa a discussão. Em votação, o parecer, a senhora deputada, senhora deputada, com a própria maneira como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 1022-2019, no primeiro turno, retiro de pauta por falta de supostos regimentais. Projeto de Lei 5.498-2018, autorizo o Poder Executivo do Hora Município de Itajubá, o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. senhor presidente, somos favoráveis à aprovação desse projeto, conforme vencido em primeiro turno, apenas apresentamos a emenda número 1 com a finalidade de corrigir a redação da cláusula de reversão do imóvel. portanto, o nosso parecer é pela aprovação desse projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Está encerrada a discussão, em votação, senhoras deputadas, senhoras deputadas, que eu aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei M-68-2019, no segundo turno, autoriza o Poder Executivo do Hora, Município de Itajubá, o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, deputado Leonil de Bolsas, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Nesse projeto também, do deputado Dalmo Ribeiro, que autoriza o Poder Executivo do Hora, Município de Itajubá, o imóvel que especifica, somos favoráveis também à aprovação do projeto do segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Está encerrada a discussão e votação. A senhora deputada, as senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 826-2019, segundo turno, dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participar de licitações ou celebrar contratos administrativos referentes a obras, serviços, compras, alienações e locações. De autor, deputado Alencar da Silveira Juno, passa a proferir o meu voto. Como no primeiro turno, também somos favoráveis ao projeto. Ele traz uma pequena alteração no artigo... No artigo... No artigo terceiro, no artigo primeiro, apenas a questão de redação, fica proibida de contratar com a administração pública direta e indireta do Estado a pessoa jurídica que tenha... A pessoa jurídica que tenha sócio majoritário ou sócio administrador condenado pela praia de crime com a administração pública em processo criminal com decisão transitada e julgada. Uma alteração é que o texto estava amplo. Estavam sócios de empresas. Então, empresas com 100 sócios. Se tivesse um condenado, a empresa já estava inabilitada. Com o novo texto, apenas sócios administradores ou majoritários estarão... Deixarão a empresa inabilitada. Em discussão, o parecer, não há vento que quer discutir se é a discussão, em votação, a senhora deputada, as senhoras deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 3.967-2016, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo do município de Desterro, do Melo, o imóvel que especifica. Autor, deputado Cristiano Silveira, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. De autoria do deputado Cristiano Silveira, projeto de lei empígrafe, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Desterro do Melo o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 3 de fevereiro de 2017 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o 102 inciso 1 do Regimento Interno. Nosso parecer, presidente, é pela aprovação do projeto de lei 3.967 no primeiro turno com a emenda 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. A matéria está em discussão. Não há ninguém queira discutir, insere discussão e votação. A senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.074-2017, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo da hora município de Extrema o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Civos, relator, deputado do Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 18 de 13 de 2017, distribuída nas Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade da forma apresentada. Diante do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.074-2017 no primeiro turno na forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer incessa a discussão e a votação. As senhoras deputadas, senhoras deputadas, qual aprova o primeiro como se encontra? Aprovado. Projeto de lei 4.112-2017, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo da hora município de Ribeirão das Neves o imóvel que especifica. Autor, deputado, Donor Aldino Júnior, relator, deputado Roberto Andrade. A quem conceda a palavra para proferir seu parecer. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 30 de junho de 2017 e distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e da Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça construiu pela legalidade da proposição na forma do substitutivo número um que apresentou. Diante do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.112-2017 no primeiro turno na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão em votação. A senhora deputada, senhores deputados, com a prova, permaneça como se enquanto. Aprovado. Projeto de lei 4.147-2017 no primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a dar ao município de São João Batista do Glória o imóvel que especifica. Autor deputado Cássio Soares, relator Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para preferir seu parecer. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo em 8 do quadro de 2017, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade da proposição na forma do substitutivo número um que apresentou. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4.147-2017 no primeiro turno na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Está encerrada a discussão. Em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneça como se enquanto. aprovado. Projeto de Lei 4.89-2019 no primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo da área do município de Conceição da Aparecida o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Relator, deputado Raul Belém. Tenho, vossa excelência, a palavra para proferir seu parecer. relatório de autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei empígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Conceição da Aparecida o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo 14 de 3 de 2019 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e à Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão golejado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 e inciso 1º do regime interno. O projeto de lei número 489 de 2019 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Conceição da Aparecida o imóvel com área de 10.800 metros quadrados situados no local denominado Vera Cruz naquele município e registrado sob o número 9.078 do cartório de registro de imóvel da comarca de Carmo do Rio Claro. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o imóvel será destinado à construção de um espaço para o atendimento dos munícipes relacionado à realização de ações comunitárias e à capacitação dos funcionários municipais. E o artigo 2º determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado no caso de fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Em sua análise a Comissão de Constituição e Justiça informou que para a transferência de domínio de imóveis públicos deve ser observado o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1º do artigo 17 da Lei Federal 8.666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Por fim, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou com a finalidade de corrigir da identificação do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa. Cabe ressaltar que a Prefeitura Municipal de Conceição de Aparecida encaminhou o ofício número 33 de 2019 por meio do qual concordou com a doação. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Governo enviou a esta Assembleia a nota técnica 102 de 2019 da Secretaria de Estado de Fazenda em que este órgão se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado não possui interesse na utilização do bem. Destacamos ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao imóvel e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel ou objeto de matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade acerdada ao bem otimiza a utilização do espaço público, proporcionando melhoria no atendimento da população local. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 489 de 2019 no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. É este o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. A matéria está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, senhoras deputadas, senhoras deputadas, que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 592 de 2019, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo dar ao município de Turmalina o imóvel que especifica. Autor, deputado Jean Freire, relatora, deputada Beatriz Sequeira, quem conceda a palavra vai preferir seu parecer. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei empígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Turmalina o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 4 de abril de 2019 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o 102 do regimento interno. A doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público uma vez que a finalidade é ser dada ao bem otimizará a utilização do espaço público com o funcionamento da Câmara Municipal de Turmalina sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante disso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 592 de 2019 em primeiro turno com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputada. A matéria está em discussão. Está encerrada a discussão em votação o parecer. A senhora deputada, senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 822 de 2019 primeiro turno dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senador Firmino. Autor, deputado Tito Torres, relator, deputado, sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Sim, presidente. De autoria do deputado Tito Torres o projeto de lei em pico dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senador Firmino. Conclusão, diante do expor sua opinião pela aprovação do projeto de lei da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Está encerrada a discussão em votação. A senhora deputada e senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 952 de 2019 no primeiro turno dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual. Autor, deputado, Cleitinho Azevedo, relator, deputado, Leonil de Bolsa, a quem conceda a palavra para proferir o seu parecer. Senhor presidente, esta proposição tem por objetivo obrigar o Estado a divulgar por meio do portal da transparência para o pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade informações relativas aos contribuintes possuem débito inscrito em dívida ativa. O inciso primeiro do artigo primeiro da proposição dispõe deverão ser disponibilizadas informações pormenorizadas em tempo real a respeito do nome do contribuinte, situação e valor da dívida e os procedimentos adotados pelos órgãos da administração pública para recebimento dessa. O artigo segundo da proposição dispõe que a publicidade das informações não será considerada preceito sigiloso. Conforme ressaltado pela CCJ, a medida pretendida pelo projeto revela obediência ao princípio constitucional da publicidade e vai ao encontro da lei federal de 2527-2011. O substitutivo número um apresentado pela CCJ buscou adequar a proposição à tecla legislativa e também adequar a peridocidade de divulgação de dados, bem como conteúdo a ser divulgado. Quanto aos aspectos de mérito que compete a essa comissão analisar, cumpre ressaltar que não obstante a relevância do princípio da publicidade, esse deve ser compatibilizado com o direito fundamental do contribuinte à intimidade e à privacidade e com o princípio da preservação da empresa. Não se pode ouvidar que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída a teor do artigo 204 do Código Tributário Nacional. Essa presunção de certeza e liquidez, porém, é relativa e pode ser iludida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo do terceiro que a aproveite. Isso significa que a inscrição em dívida ativa por si só não é um parâmetro absoluto acerca da igidez ou não de uma pessoa física ou jurídica nos refere às suas relações com o fisco. Ainda nessa linha de raciocínio, destacamos que o próprio Código Tributário Nacional, esse artigo 203, trouxe a previsão de que há possibilidade de uma inscrição em dívida ativa estar evada de vícios, quais sejam omissão ou erro acerca dos requisitos previstas no artigo 202, como, por exemplo, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora crescidos, bem como a origem e a natureza do crédito mencionada à disposição em lei que seja fundada. E essa eventual omissão ou erro é a causa da nulidade da inscrição do processo de cobrança dela decorrente, nulidade essa poderá ser sanada pelo fisco até a decisão judicial de primeira instância. Dessa feita, cabe ao fisco a inscrição em dívida ativa, mas referido o ato não está absolutamente imune a erro ou omissão nos termos da legislação citada. Cabe ainda destacar que o fato de um contribuinte estar com débito inscrito em dívida ativa não significa que esteja em situação irregular perante o fisco. Isso porque os referidos devem podem estar inscritos em dívida ativa e estar também parcelados, garantidos ou com exigibilidade suspensa, o que implica dizer que o contribuinte está regular perante a administração fazendária. Nessa linha de raciocínio, a medida contida da proposição não se mostra de acordo com o princípio da razoabilidade. Além disso, a lista dos maiores debedores inscritos em dívida ativa que se refere ao ICMS, o que é o tributo de maior expressão no Estado, já é acessível mediante pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Contas Estadual no escopo do relatório sobre a marca de gestão e contas do Governo do Estado de Minas Gerais, acesso em 1.10 de 2019 emitido com periodicidade anual. Ademais, a publicização da situação do contribuinte estar inscrito em dívida ativa terá o potencial de gerar prejuízo e moderar das pessoas jurídicas comparada a potencial vantagem a ser alcançada, por exemplo, pela Fazenda Público Estadual na cobrança de tais débitos. Não há como estabelecer uma correlação lógica de, por exemplo, incremento da arrecadação com tal conduta. Por outro lado, na atual situação de crise econômica financeira em que estamos inseridos, é desejar que o ambiente seja o mais favorável possível para o crescimento das empresas e, consequentemente, aumenta a geração de empregos e renda. Mais ainda, em se tratando de pessoa física a ter seus dados publicizados, conforme o objeto da proposição, tal medida estará em confronto com a Lei Estadual 13.709, de 2018, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ressaltando, conforme o paracundo do artigo 1º da referida lei, suas normas são de observância obrigatória pelo Estado. Considerando, portanto, o direito fundamental do contribuinte à intimidade e à privacidade e o princípio da preservação da empresa, assim como a luz do princípio da razoabilidade, entendemos que a proposição não deve prosperar. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei 952 de 2019. Pela ordem, presidente. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. Peço vista à matéria. Regimental, vista concedida. Projeto de lei nº 1006 de 2019, em primeiro turno, autoriza a Universidade e o Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. Autor, governador Romeu Zema Neto, passo a proferir meu parecer. Por intermédio da mensagem nº 31 de 2019, o governador do Estado enviou à Assembleia o projeto de lei empígrafa que autoriza a Universidade e o Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no DL 21 de 2019, distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucional e legalidade da proposição na forma subjetiva do número 1 que apresentou. Vem agora o projeto de estudo alcolegiado para receber e aparecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.6 de 2019 no primeiro turno na forma subjetiva do número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. em discussão aparecer. Pela ordem, presidente. Tenho a excelência a palavra pela ordem. Peço vistas. Vista concedida regimental. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, das senhoras e senhores parlamentares, dos convidados e do público. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinar a lavatura da ata e encerrar os trabalhos. Você vai reabrir lá, né? Vou reabrir aqui. É lá? É lá. Então vamos. E aí? E aí? E aí?